Vocês já viram o Steam Deck, ele é um dos aparelhos mais sensacionais que foram inventados na última década. Ele te permite jogar os mesmos jogos AAA que você joga no seu PC, só que de forma portátil, onde você tiver. O preço de entrada dele na América do Norte é de 400 dólares, o que é muito pra realidade brasileira, mas a gente tem que colocar esse valor em perspectiva. Ele é só 50 dólares mais caro que um Switch OLED, que tem só 4 GB de RAM e um processador mobile desenvolvido em 2015. Enquanto o Steam Deck tem 16 GB de RAM DDR5 e um processador customizado de PC da AMD, com a mesma tecnologia que você encontra em computadores modernos, no Playstation 5 e no Xbox Series. Tipo, é coisa pra caramba. Mas pra atingir esse preço, a Valve, que é a empresa que faz o Steam Deck, teve que economizar num monte de coisa. Na tela, na bateria, nos controles, a lista é bem grande. Mas tudo isso coloca uma questão pra gente. O que aconteceria se alguém fizesse um Steam Deck sem economizar em nada? Se alguém pegasse esse conceito do Steam Deck e fizesse um aparelho premium, com as melhores coisas disponíveis no mercado? A gente não precisa se perguntar mais, eu tenho aqui o Ayanio 2. Um aparelho que faz a mesma coisa que o Steam Deck faz, só que até onde eu consegui ver, ele não economiza em nada. E é mais potente. De tudo que eu vi online, você não sabe o tanto que isso daqui tá prometendo. Esse daqui é o Ayanio 2, porque, tipo, já teve um. Só de você segurar, você já vê que ele é um produto premium, cara. Porque, tipo, na frente dele, é tudo um bloco de vidro só. Cês tão vendo aqui, ó? Só com um recorte aqui pros botões, ó. Mas agora a gente tem que ligar ele e ver do que que ele é capaz. Eu tô jogando agora Cyberpunk 2077, com a resolução em 1920x1200p, com o gráfico no baixo e com o FSR no balanceado. E eu tô rodando esse jogo a 30 quadros por um motivo muito específico, porque eu tô gravando ele com o OBS também. Enquanto eu estou fazendo essa demonstração e jogando Cyberpunk, que é um jogo mega pesado, se não um dos mais pesados que tem hoje, num portátil, eu tô também rodando o OBS e gravando isso daqui no fundo. Esse dispositivo tá rodando Cyberpunk 2077 e gravando a gameplay. Não tem nada aqui, tá? Não tem nada aqui, ele não tá conectado em lugar nenhum. Tudo bem que tem esse barulho super legal do ventilador, né? Essa... Mas isso o Steam Deck também tem e eu não esperaria de outra forma, porque é muito calor que tá sendo gerado aqui. A gente tá jogando Cyberpunk a 30 quadros, a 1200p num portátil e gravando ao mesmo tempo. Cara, eu amo o futuro, véi. Eu amo o futuro. Uma comparação rápida entre os dois. Começando pela tela do Steam Deck, que é uma tela de 1280x800 pixels, que é uma resolução baixa. Mas não é tanto um problema, sim, por conta do tamanho do Deck, porque a tela é pequena. O problema mesmo é a reprodução de cor, porque ele cobre só 63.7% do espaço sRGB. O que quer dizer que a fidelidade de cores dele é bem baixa. Tipo, bem baixa. Contanto que os desenvolvedores do Deck já estão buscando alternativas pra ela na próxima edição do aparelho. O Ayanio 2 tem uma tela de 1920x1200. E, segundo a Ayanio, ela chega a 135% de cobertura do espaço sRGB. Os controles analógicos do Steam Deck também funcionam com uma tecnologia mais barata. Eles usam potenciômetros, que dependem de um mecanismo de atrito pra registrar os comandos com precisão. O problema é que esse atrito desgasta as partes internas do controle e faz ele parar de funcionar direito. E é aí que você tem aquele problema do Stick Drift. Que é quando você não tá tocando no seu controle, mas seu personagem tá andando pro lado porque ele tá registrando um comando que não existe. Os analógicos do Ayanio 2 são de Hall Effect. O que quer dizer que eles funcionam sobre uma base magnética que não depende de atrito pra registrar os comandos. O que, nesse sentido, evita os problemas de Stick Drift que os controles convencionais têm. Incluindo os do Steam Deck. Não que esse tipo de controle não possa ter problema, mas eles são feitos pra durar muito mais. O Ayanio 2 também tem uma bateria que é maior que a do Deck. E ele vai precisar dessa bateria porque ele tem também um processador mais potente. Um Ryzen 7 6800U. Que é um processador de laptop. Enquanto o Steam Deck tem uma CPU de 4 núcleos, o Ayanio tem uma de 8. Enquanto o Deck tem uma placa de vídeo com 8 unidades de computação, o Aya tem uma de 12. Ele é mais potente, tá? Ele é mais potente. Mas então, galera. Agora a gente tá dois meses no futuro da gravação desse unboxing aí que vocês acabaram de ver. E eu tive tempo de testar o Ayanio 2. Eu vou começar comparando a performance dele com a do Steam Deck. Que é a principal pergunta que tem que ser respondida. E pra fazer essa comparação, eu configurei a tela do Ayanio 2 pra 1280x800 pixels. Pra ficar igual a do Steam Deck. E eu também não coloquei nenhuma restrição no consumo dos dois aparelhos. O Ayanio tem um hub central que vem instalado no aparelho que permite que você controle o consumo do processador. Ele permite que você sete o consumo pra até 33 watts. E é nele também que você instala várias atualizações do aparelho. Configura os botões customizáveis. E também organiza todos os jogos que você tem instalados. Eu sei que na hora de fazer uma comparação do Ayanio 2 com o Steam Deck. Vai surgir a objeção de que o Steam Deck tem um limite no consumo do processador dele de 15 watts. Enquanto no Ayanio 2 você pode colocar esse consumo pra 33. Porém, e principalmente pelo jeito como a AMD calcula esse limite de consumo. Ele não tem só 15 watts de limite de consumo no processador de fato. Ele pode passar de 20 watts de consumo se precisar. E no Ayanio 2, mesmo você setando ele pra 33 watts. Não quer dizer que todos os jogos vão usar os 33 watts. Na minha experiência, por exemplo, eu vi jogos só usando 28. Então por conta de toda essa indefinição de coisa de consumo e tal. Eu decidi só comparar os dois aparelhos usando o máximo que eles podem. Tipo, tirei todas as limitações e vamos ver qual é mais potente. E uma última observação preliminar. Tenha em mente que o Ayanio 2 tá rodando o Windows 11. E o Steam Deck tá rodando o Steam OS, que é baseado em Linux. Cada sistema tem as suas vantagens e desvantagens. A gente vai falar delas durante esse vídeo. Começando com Elden Ring. Com o gráfico no alto, eu consegui uma média de 29 quadros no Steam Deck. Passando de 30 quadros de vez em quando. No Ayanio 2, ele passou de 30 quadros fácil, chegando a 40 de vez em quando. Então a gente pode dizer que a performance do Ayanio foi 30, 33% melhor. No Spider-Man a coisa foi diferente. A gente teve uma diferença que ficou em cerca de 5 quadros em algumas ocasiões em favor do Ayanio 2. No fim das contas, a diferença não foi tão grande quanto eu tava esperando. E eu fiz outros testes depois pra ver se esse resultado no Ayanio 2 tinha alguma coisa a ver com a frequência da CPU. Já que no jogo do Spider-Man tem muita população e carro na rua cuja inteligência artificial é controlada pela CPU. E isso pode criar um gargalo na performance. Mas eu acho que a verdade tá numa coisa que a gente vai ver no próximo jogo, que tá no fato de que a Valve, a empresa que faz o Steam Deck, traz várias otimizações pros principais jogos da plataforma, inclusive em parceria com os desenvolvedores, pra eles rodarem melhor no Steam Deck. Como o Ayanio 2 roda o Windows 11 em vez do SteamOS, ele não recebe várias dessas otimizações. Tem várias vantagens do Ayanio 2 rodar o Windows 11, não me leve a mal, não estou dizendo que não tem, mas não tem nessa parte. É o que aconteceu no Dark Souls 3, o Ayanio 2 tem uma performance melhor. Ele consegue chegar a 60 quadros por segundo, onde o Steam Deck não consegue. Os quadros caem algumas vezes, mas não é nada muito notável quando você tá jogando, pelo menos não nos meus testes. Mas aqui vai a questão, quando eu joguei o Dark Souls 3 pela última vez no Steam Deck foi em dezembro, e a performance dele era pior. Porém, quando eu liguei o Steam Deck pra gravar o teste agora, ele começou a compilar a informação de shading, de sombra. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre o que é, mas é uma coisa que se faz principalmente nos consoles pra otimizar os jogos e, por conta disso, melhorar a performance. Então, desde a última vez que eu tinha jogado em dezembro pra agora, a Valve adicionou essa função num jogo relativamente antigo, o que dá uma vantagem danada pro Deck e é uma coisa que até onde eu sei pra Windows não tem. Mas eu individualmente não consegui verificar se isso é pra todos os jogos e também quais jogos tem isso ou não no Deck. E a gente também tem que ter em mente que a pré-compilação dessa informação de sombra ocupa espaço no aparelho. O que pode ser especialmente complicado pra galera que tem o Deck e que só tem 64 GB de memória interna. Porém, essa performance adicional do Ayanio 2 ficou mais clara no Control. Com os gráficos no médio, o jogo ficou na casa dos 30 e poucos quadros no Steam Deck e nos 40 e poucos no Ayanio 2. Mas pra além da performance, a coisa que mais chama atenção no Ayanio 2 é a combinação da tela, da qualidade de construção e do fato dele vir com o Windows 11. Quando eu vi o Steam Deck pela primeira vez, eu até achei a tela dele competente. Mas agora, colocando em perspectiva, dá pra ver que ela é tipo, muito ruim. O Ayanio 2 tem uma tela de LCD muito boa, com uma reprodução de cor muito boa, eu não tenho reclamação em relação a ela. A qualidade da construção do Ayanio 2 é muito boa também, é um dispositivo premium definitivamente. Enquanto o Steam Deck tem a qualidade de construção de um controle remoto de televisão, o Ayanio 2 usa vidro na tela e até toma cuidado de não deixar nenhum parafuso exposto. É impressionante mesmo, não tem nenhum parafuso exposto no corpo dele. Os desenvolvedores do Ayanio 2 realmente tomaram cuidado. Tipo, é bem feito. E ele também tem LED customizável nos analógicos, o que eu sempre aprovo. E eu também tenho que mencionar que ele tem três conexões USB-C e também suporte pra placa de vídeo externa via USB 4 barra Thunderbolt 3. O que é bom se você considera que essa é uma coisa da qual você vai fazer uso. E também, o fato dele vir com o Windows 11 de fábrica também dá várias vantagens pra ele. Por exemplo, aqueles jogos online que não funcionam no Steam Deck por conta de software antitrapaça, vão funcionar no Ayanio 2 sem problema. Você também vai poder jogar jogos do Xbox Game Pass pra PC nele. Tipo, sem streaming, localmente. E o interessante é que se você estiver jogando o jogo do Game Pass com o Cross Save no seu Xbox Series, você pode parar, salvar o jogo e depois retomar ele de onde você parou no seu Ayanio 2. E também o outro jeito que tem pra você tirar vantagem do Ayanio 2 é uma dock oficial que Ayanio vende pra ele. Ela vem com um monte de conexão e permite que você ligue o Ayanio 2 a um monitor externo e use ele como desktop. O que é uma coisa muito boa não só pra quem quer jogar, mas pra quem quer trabalhar também. Em janeiro eu fui pro Brasil, levei o Ayanio 2, um mouse e também um tecladinho dobrável que eu tenho. Aí eu liguei ele numa TV na casa da minha mãe e usei como um computador Windows normal. Maravilha! Mas eu preciso fazer uma ressalva pra dizer que você também pode instalar o Windows no Steam Deck. O problema é que muita coisa da qual você vai precisar pra fazer funcionar direito não tem suporte oficial. Então a coisa não tá 100% ainda e em cima disso você perde muito da otimização que a Valve fez pros jogos rodarem melhor no Steam Deck. Mas o grande comparativo entre os dois aparelhos tá no preço. O preço inicial do Ayanio 2 é 999 dólares, enquanto o do Steam Deck é 399. Mas essa versão mais barata do Deck é com 64 GB de armazenamento e MMC. A configuração do Deck mais parecida com essa de entrada do Ayanio é a que tem 512 GB de memória e custa 649 dólares. O que dá 350 dólares de diferença. O preço do Steam Deck é mais baixo em parte porque ele é subsidiado pela Valve, porque a empresa controla também a loja de jogos que tem nele. Então ela pode ganhar dinheiro em cima de você, o comprador, depois que você comprou o aparelho. Enquanto o Ayanio não tem isso no Ayanio 2, então eles tem que fazer todo o lucro deles na venda do aparelho. Agora, se as coisas que o Ayanio 2 tem a mais valem a diferença de preço pro Steam Deck, é uma coisa que você tem que decidir, eu só passo a informação. O Steam Deck com certeza tem uma relação custo-benefício melhor, mas não é todo mundo que tá indo atrás da relação custo-benefício. Tem gente que tem os recursos pra gastar e tá tão investida nesse tipo de coisa aqui, que a diferença de preço do Ayanio 2 é justificável pela melhor qualidade da experiência que ele proporciona, pela melhor tela que ele tem e também pela flexibilidade de ser um dispositivo com Windows 11. Então os dois dispositivos têm um lugar no mercado, depende do que você tá procurando. E a Ayanio também faz um dispositivo menor, mais portátil e mais barato, a gente pode falar dele em outro vídeo, me diga aí nos comentários o que você acha. Então é isso, obrigado por ter acompanhado, não esqueça de largar um joinha aí, se inscreva no canal, tchau!